oi gente tudo bom aí então hoje é sábado e eu cheguei do trabalho e meu amor ele arruma a casa e eu tava até fazendo um outro vlog pessoal não vou botar isso no outro quando ficar muito cheio mas o Bruno gente ele arruma a casa ele deixa tudo limpinho ele tira pó ele expira ele expira o sofá ele faz tudo, expira o chão, passa pano só que tem coisas que ele não sabe assim o lugar direitinho de guardar como por exemplo tem bagunça ali tá vendo minha pitiadeira tá cheia de roupa tem coisa espalhada na sala então a casa ela está limpa ela só está desorganizada e é isso que eu vou fazer hoje e eu vim trazer vocês comigo vou fazer um cachorro quente então acho que eu já vou botar a salsicha pra ferver né e já vou arrumando as coisas porque o Bruno foi buscar o pai dele, o pai dele mora em Belfor Roxo então mas ele foi de moto é rapidinho eu quero ver se dá tempo, bora lá comigo que tô eu ainda não troquei ela pra dar daqui da cozinha, eu falei pra vocês que a imagem fica amarela porque a minha luz da cozinha é amarela e vou ter que trocar gente, só que eu falei que eu ia pegar a lâmpada do quarto só que vai ficar ruim lá também, eu tenho que trocar, sabe, todas as roupas da casa e... o que eu vou fazer é que eu não tinha que comprar a lâmpada no mercado, é meio caro gente e eu compro... tem uma loja que vende só de lâmpada dessas coisas e não é mais barato então eu acho que eu tenho que ir lá fazer isso eu tô com fome, eu quero tomar café só que primeiro eu quero fazer as coisas, sabe, parece que... enquanto eu não fizer as coisas, eu não sei lá, eu quero fazer xixi, eu quero fazer xixi sabe, enquanto eu não ver pelo menos alguma coisa organizada a gente vai no mercado, compramos algumas coisas eu quero fazer um cachorro quente do bolo eu vou botar aqui a xixi na água e eu vou... enquanto ela fica, eu vou fazer umas coisas lá e depois eu venho pra cá e falei isso vou botar aqui Comprei uma salsicha de fogo, comprei uma bacinha de flamengo, comprei uma batalha, comprei tapioca, também de trabalho, comprei sorvete, mas eu estou fazendo nada. Vocês já fizeram sorvete assim? Muito bom, gente, quatro e pouquinho, porque eu estou muito gostoso, igual o sorvete. Ai, gente, peraí que eu vou fazer xixi, porque eu estou apertando. Tchau. 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 Acho que eu vou fazer um bolo agora. Eu acho não, eu vou bater um bolo agora. Espero que as minhas unhas não caiam. Tirei o bolo do forno e vou esperar ele esfriar agora pra botar a cobertura. E, gente, o Bruno ainda não chegou, acredita? Se eu estivesse esperando o Bruno chegar pra comer o cachorro quente, porque ele foi comprar o pão, né? Eu ia morrer de fome. Eu vou até ligar pra ele que eu tô preocupada. Olha, gente, botei a cobertura. Um pedaço de chocolate aqui. É chocolate, ó. De cenoura. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. É essa massa aqui, Vilma. Eu tô usando ela direto. Essa aqui é de chocolate, eu comprei de vários sabores. E ela tá R$2,5 no mercado, eu comprei no Guadalajara. Os cachorros estão latindo, será que o Bruno que chegou? Eu vou colar minhas unhas, gente. Vou ter que arrumar isso. Eu começo falando uma coisa e depois eu tô falando outra, né? Então, eu tô fazendo o bolo direto com essa massa. Eu tô batendo muito, o bolo fica fofinho. Olha, eu também tô batendo na batedeira. Porque se tem uma coisa que eu tenho preguiça é bater as coisas na batedeira. A batedeira tá ali, ó. Eu tenho preguiça. Ai. Eu tenho preguiça de lavar depois. Mas agora eu vou tomar banho, vou arrumar minhas unhas. E, gente, cadê o Bruno que não chega? Tô preocupada já. Não adianta ligar pra ele, né? Porque ele tá de moto. Aí que eu fico mais preocupada mesmo. Meu telefone descarregou. Mas eu passei pano. O sequito, sabe? Com desinfetante. Nem varre, não. Porque aí o Bruno já tinha varrido, só pra ficar com cheirinho. Depois eu joguei aquele cheirinho. Cheirinho cheiroso. E é isso. Fiz o cachorro quente, fiz o bolo. E o tapa na casa pra receber visita de última hora. De última hora, nada. Porque ele falou que ia vir aqui na quarta-feira. Só que quinta-feira eu não fiz nada. Eu não arrumei a casa. Aí o Bruno fez pra China. Só que eu não organizei, né? E hoje eu só tava só organizando a casa. Geralmente eu gosto de fazer isso que eu fiz hoje no domingo. Sabe? Porque a casa tá arrumada. Eu faço faxina geralmente na quarta de noite. Quando eu chego do trabalho. Aí eu fico quinta, sexta, sábado. Domingo. Geralmente domingo a casa bagunça um pouco. Porque a gente acaba se arrumando. Eu quando eu vou me arrumar pra sair, eu bagunço tudo. Nunca vi. Gente, só vim falar aqui um negócio rapidinho que eu consegui falar com o Bruno. Graças a Deus tá tudo bem. Ele tá na padaria aqui perto de casa. Parou lá pra comprar o pão. Mas é fogo, cara. É fogo porque de moto a gente já demora. Eu já fico nervosa, já fico preocupada. Agora eu imagino que minha mãe passa quando eu saio de moto com o Bruno e... Tipo, não ligo, não aviso, né? Mas tá tudo bem, tá? Graças a Deus. Se inscrever no canal. Ativa também o sininho pra você receber todas as notificações, todos os vídeos que eu... Vai lá e me segue também no Instagram, gente. Eu tô lá esperando vocês, tá? Tô sempre postando fotinhas novas, tá? Espero você lá pra gente conversar bastante. Tô vendo também pra conhecer minha página no Facebook, tá? Vai lá, curte. Eu posto um monte de coisinha legal lá também. E é claro, minha amiga, tu não pode esquecer de conhecer o meu blog. Vai lá, se inscreve também e vai ficar juntinho.